Fui gol! Alô! Olá meu amigo, tudo bom? Veja só como é que está o clima hoje, nesse dia 18 de janeiro de 2022 Se você vir ao Recife, é dessa forma que você vai encontrar, né? Bem nublado, vem forte chuva aí pela frente, tá vendo só que temporal Meu amigo, realmente vai chover bastante, principalmente a agência de águas e climas da APAC, aqui do Pernambuco, do Recife, informou que vai chover bastante Entre hoje e amanhã, para você ficar atualizado, eu resolvi fazer esse conteúdo para você Tá vendo só como é que está lá na frente, boa viagem Vai chover daqui a pouco Mas realmente, fica muito bonito como está assim, né? Bem nublado Para deixar a chover, particularmente eu gosto muito Passear assim, pelo menos o sol não está quente, né? Você consegue passear tranquilo Lindo os edifícios, né? De boa viagem É um lugar muito lindo para ir de Matão Bonito Aqui no caso é a Praia de Piedade, né? A praia onde tem paixão de tubarões Se você quer ver tubarões, é você passear aqui pela beirada da Praia de Piedade Nesse sentido que eu vou, eu vou sentir do Zona Norte Vamos curtindo um pouco aqui, né? Essa linda paisagem Quando começar a chover, eu vou ter que parar, é o jeito, senhor O equipamento aqui não é a prova d'água, que pena É nesse tempo assim que gosta de sair tanajura, do formigueiro É, quando começa essa chuva, né? No começo do verão Ela gosta de sair E também, meu amigo, que é uma hora que passa paixão entre aviões Como você vai ver se passando aí agora Massa, né? Mesmo aqui onde se encontra A aeronáutica do Recife Que escuridão, né? Estou próximo ao aeroporto do Recife, né? Você viu que passou aí O avião, Tchano Ela gosta de passar lá às 7 horas da noite Tá vendo? Tem esse coragem de entrar nesse mar Tem o coragem de chegar ali Dá aquele mergulho bem rapidinho e sair Rapidinho Pode passar muito tempo, de forma alguma Ainda deixou em piedade, daí a frente vai em boa viagem Encontraram o tanajura? Encontraram? Apa, aapi Adua O óculos Agora faz o que eu tô vindo Apa Por favor Apa 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 Olá, meu amigo, tudo bom? Aqui estou eu, né? Vamos passear por essa praia linda e espetacular. Na Praia de Piedade, região metropolitana do Riscis. Vem aqui, ó, tomar um banho de mar. E aí tem coragem de tomar um banho de mar nesse lugar. Vixe Maria! Não sei se você já tomou banho de mar aqui, quero saber. Já tomei várias vezes banho de mar, né? Até na maré cheia eu já tomei banho de mar, pô. Só ter dito que às vezes o pessoal ainda se arrefe e fica tomando banho. Vixe Maria, que coragem, né não? Realmente não recomendo não. Poxa! Por causa dos acontecimentos, né? Não é eu fazendo medo, eu falo na verdade. Falo na verdade que realmente já aconteceu aqui. Se você quer ter sua vida, quer o bem dos seus familiares, não entre nesse mar. Você pode entrar onde sim? O lugar ideal aqui é nas piscinas naturais. Quando a maré está baixinha, aí fomos as piscinas naturais. Depois ali está a igrejinha. Uma área muito bocinha, de frente, do hotel Gold Bench. Que no caso é hotel, flat. Muito legal aquela área ali. Vamos ver ela no câmera. Vamos lá. Não! 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 Vixe Maria! Eu posso ficar uma olhada agora. Ah! 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 Não pega! Ah! Ele está bom! Ah! 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 Amém. 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 Quero saber se você tem toda essa coragem né, desse pescador de estar assim. Amém. Quase no alto mar, está a uma distância de uns 500 metros né. Aqui da coxa. Está ali batalhando, lutando para poder pegar um peixe e alimentar sua família né. Esse realmente é um trabalho digno. Quero saber sua opinião, por aí. Que nesse momento a maré está bem alta. Pode passar. O que está fazendo? Senhor. Ele está chovendo nesse momento. Vou ter que parar por aqui.